Antes de chegarem ao Oscar 2023, muitos indicados tiveram longas carreiras no cinema e na televisão. Nesse vídeo aqui eu trago os melhores trabalhos anteriores dos nomeados na edição desse ano do Prêmio da Academia. As categorias de coadjuvante sempre trazem nomes pouco conhecidos do público ou aqueles que estão início de carreira. Nessa temporada, dois casos se encaixam nesse perfil. Antes de ser a filha problemática da Michelle Yale em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, a Stephanie Risso se destacou na excelente, maravilhosa Miss Maisel. Ela entrou na terceira temporada da série disponível no Prime Video, interpretando May. Grande parte do público conhece o Barry Kilgum como o novo Coringa na participação especial dele no recente Batman, ou também em Eternos, da Marvel. O melhor trabalho dele, antes de os benches de Ian Sherry, entretanto, foi ao lado justamente do Colin Farrell, em O Lagosta, do Yorgo Lantimos. O Oscar 2023 também traz uma turma que já vinha se destacando, mas que agora se consolidou de uma vez por todas. A Hong Chao é um dos casos. Após ser cotada para a mesma categoria por pequena grande vida, ela aparece no Oscar com A Baleia. Antes do drama ao lado do Brendan Fraser, minha atuação favorita dela foi em O Menu. Em um papel pequeno, ela rouba a cena como braço direito do maluco chefe de cozinha interpretado pelo Raphael Fiennes. O Brian Tire Henry já deveria ter sido nomeado anteriormente ao Oscar, pelo desempenho em Se a Rua Bale Falasse. Com apenas uma cena, ele dimensiona os traumas do encarceramento em massa de negros nos Estados Unidos. Em menor escala, a Carrie Condon não teve grandes oportunidades no cinema antes de Ian Sherry. Porém, vale destacar as pequenas participações em três anúncios para um crime, como a assistente do dono dos altidós. As listas de coadjuvantes sempre trazem aqueles atores que estão por baixo na carreira e que encontram um papel para dar a volta por cima. Que o diga a Angela Bassett em sua bela indicação por Wakanda Forever. É o retorno ao Oscar após o excelente trabalho ao fazer Tina Turner na cinebiografia da cantora, justamente o seu melhor momento nas telonas. Também dá para citar o Ki Rui Guan, que surgiu no cinema como falante parceiro do Indiana Jones em Templo da Perdição. Antes de voltar com o trabalho marcante em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. O Jude Hirsch completa esse time, também voltando ao Oscar após o grande desempenho dele em Gente como a Gente, em que interpretava o terapeuta do personagem, o Timothy Hutton. E claro que sempre tem aqueles nomes que você fica se perguntando como é que eles não tinham sido indicados ao Oscar até então. O Brandon Lansom, por exemplo, já merecia indicação pela parceria anterior com o Mark McDonough em Na Mira do Chefe, ao interpretar um matador de aluguel em Bruxelas. E a Jamie Lee Curtis seria tentador citar a Halloween, franquia pela qual ganhou o título de Rainha do Grito, ou até a parceria dela pra lá de divertida com a Lindsay Lohan em Sexta-feira Muito Louca. Mas o melhor trabalho dela nos cinemas foi em True Lies, em uma divertida e sexy parceria com Arnold Schwarzenegger. Por True Lies, a Jamie Lee Curtis chegou a ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical, porém o Oscar acabou ignorando. O Oscar sempre gosta de apontar futuras estrelas do cinema mundial. E nessa temporada, três delas são apostas que têm tudo pra se tornarem certeiras. O Austin Butler encontrou o grande personagem da carreira em Elvis Presley. Antes disso, o papel de maior destaque foi uma pequena participação em Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, interpretando um dos assassinos da Sharon Tate. Já o Paul Mescal comoveu o público na série Normal People, em que vive os encontros e desencontros de um romance ao lado da personagem da Daisy Edgar Jones. A série virou hit pelo retrato real e honesto do amor na transição pra vida adulta. E ainda tem a Ana de Armas. Apesar da grande atuação, Blonde passa longe de ser o melhor filme da carreira dela, ainda que se possa considerar, sim, o seu melhor trabalho. A honraria cabe a Entre Facas e Segredos, em que não se inibe diante de um elenco pesado e cria um contraponto interessante àquela elite snob. Também dá pra citar, entre os trabalhos da Ana de Armas, Blade Runner 2049. Porém, eu acho que no suspense do Rian Johnson, ela tem uma atuação melhor, até porque é um papel de mais destaque. Agora chegou a hora de falar de dois atores que se reencontraram nessa temporada de premiações. Polêmicas à parte, a Andrew Risenborough realmente encontra o papel da vida em Q Leslie. Anteriormente, o maior destaque tinha sido a participação em Black Mirror. No terceiro episódio da quarta temporada, a britânica interpreta uma mulher que esconde um passado marcado por omissões e assassinatos. Já o Brandon Fraser está de volta com A Baleia. Ainda que eu adore a múmia e George, o rei da floresta, considero deuses e monstros como o grande papel da carreira dele, antes do retorno triunfal desse ano. Indicado esse ano por Living, o Bill Nye começou a explodir no cinema com a participação dele em Simplesmente Amor. Ele está incrível, como um roqueiro, malucão, solitário, mas que é um pouquinho um coração mole. Já a Michelle Yell, mesmo com vários filmes que ela fez em parceria com Jack Chan e também outras produções no cinema americano, não tem como não falar que o grande trabalho dela, a grande atuação da carreira dela é o Tigre e o Dragão, do Ang Lee. Quanto ao Colin Farrell, eu destaco por um fio. É um suspense ali do início dos anos 2000, dirigido pelo Joel Schumacher, em que ele interpreta um empresário que trai a esposa, é tudo arrogante, trata mal quem passar pela frente, mas que se vê completamente acuado e tem que descer do salto alto quando entra na mira de um atirador maluco em um orelhão público em Nova York. Se você não viu, assista. É um filmaço. Também em relação ao Farrell, eu faço uma menção honrosa a O Sonho de Cassandra. É uma produção dirigida pelo Woody Allen, em que ele está muito bem. Mas entre os dois, ainda assim, eu fico com um fio. Já a Michelle Williams, apesar da cena devastadora dela com o Case Affleck, em Manchester à beira-mar, o meu trabalho favorito dela é O Segredo de Brokeback Mountain. Além do filme do Ang Lee ser melhor, eu acho que ela encarna uma personagem muito sofrida, porque ela tenta fazer o melhor para manter a família unida, para continuar sendo amada, sendo bem vista, enfim, pelo personagem do Heath Ledger, mas ela não consegue. E o desespero disso, um desespero que não é aquele explosivo, expansivo, não. É um desespero contido, como é um perfil das atuações dela, é muito comovente. Então, fico com esse trabalho, que, aliás, foi a primeira indicação da Michelle Williams ao Oscar. Quanto a Cate Blanchett, o desafio é maior. Escolher entre O Senhor dos Anéis, O Aviador, Notas sobre um Escândalo e Blue Jasmine é páreo duro. Mas elejo Carol como a maior atuação dela. A australiana hipnotiza sempre ao entrar em cena, seja pela beleza ou pela firmeza. Isso realça quando ela perde o mundo ao se ver vítima da repressão contra o romance com a personagem da Runei Mara. Agora, apesar de eu achar tudo isso de Carol, para mim é indiscutível que tá, seja o grande trabalho da Cate Blanchett nos cinemas. E isso dá uma dimensão do que ela alcançou nesse belo filme do Todd Filme. Dos cinco indicados à melhor direção, dois deles possuem filmografias bem curtas. Os Daniels, por exemplo, lançaram apenas um cadáver para sobreviver. Antes de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ainda que não seja brilhante, é uma comédia divertida e bem maluca, com Daniel Radcliffe e o Paul Dunham. Tar é apenas o terceiro longa da carreira do Todd Filme. Eu gosto de Entre Quatro Paredes, mas o meu favorito segue sendo Pecados Íntimos, um filme sobre desejos, repressões e medos, dentro da imagem da perfeição da classe média norte-americana, com uma grande atuação da Kate Winslet. Para quem pensa que eu vou no óbvio nas filmografias do Mark McDonough e do Ruben Osterland, eu sinto que eu vou desapontar muita gente. Eu prefiro na Mira do Chefe do que três anúncios para um crime na filmografia do britânico. O humor irônico, casado com um ar trágico, que os protagonistas carregam, ganham força com um elenco muito bem entrosado, liderado pelo Colin Farrell, Brandon Glanson e Rayful Fiennes. Uma comédia capaz de tocar em assuntos sensíveis, com tamanha inteligência, não é todo dia de se achar por aí. Já o Osterland, antes de resolver atacar tudo e todos, já foi mais articulado e preciso em suas críticas sociais. Força Maior mostra bem isso, ao questionar o secular papel masculino de proteção, a partir de um incidente peculiar e filmado com ironia fina. É muito melhor que o remake norte-americano com Will Ferrell e também The Square e o recente Triângulo da Tristeza. Por fim, Steven Spielberg. E cá entre nós, escolher só um filme é cruel, porque opções não faltam. Para não ficar em cima do muro, eu escolho como melhor filme do Spielberg, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Afinal, é a aventura perfeita com o ator perfeito, a trilha perfeita, as sequências de ação combinadas com o muro de forma perfeita. Enfim, é praticamente impossível achar defeito. Ainda aproveito para ressaltar dois trabalhos que considero injustiçados de ficarem em segundo plano na filmografia do mestre. O primeiro é Prenda-me se for capaz, em que o Spielberg se diverte contando a história do golpista vivido pelo Leonardo DiCaprio. E o segundo é Munique, drama mais sóbrio e consistente do diretor. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal se você ainda não fez. O roteiro completo desse vídeo aqui você encontra no site do Cine 7. E olha, sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu estou de volta e vou falar sobre as previsões finais de quem serão os ganhadores do BAFTA e do CEC. O Carnaval vai ser agitado nessa temporada de premiações. A gente se encontra, até a próxima. Tchau.